Passando mais um Fala Fiel com o comentário da Inês Salomão. Palmeiras não tem Mundial, passou um furacão no Peppa Pig's Stadium. Um ótimo feriado pra nós com a eliminação dos nossos adversários, né Inês? Comentário do Luciano Marquesi. Bom, até acho que esse treinador já era pra ter ido embora. Agora o elenco do Corinthians é ridículo mesmo e ponto, sem mimimi. Isso ele falou a verdade. Concordo com você, Luciano. Principalmente contra o Internacional, o banco de reservas do Corinthians só tinha jogador ruim. Comentário do Miguel Cordeiro. Fábio Santos, você é um ser humano formidável, excelente e profissional, merecedor de todo o respeito e admiração. Tá aí o comentário do Miguel. E aí Fiel, vocês gostaram da entrevista do Fábio Santos? Foi bem esclarecedora? Comente aí. Lembrando que os créditos da programação da ESPN Brasil eu vou deixar aqui na descrição. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!